Fala minha tropa! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje trazendo as operações e as análises dessa terça-feira. Análise completa aqui no canal, como vocês conhecem, hein? Média completa de cartões, escanteios e uma análise geral em si. Vou trazer aí cinco operações. Tinha um jogo do Campeonato Brasileiro ali, do jogo do Botafogo, mas foi adiado aí pra essa terça-feira. Acho que devido ao atraso que teve no jogo anterior aí, que aconteceu no sabadão e no domingo também, o segundo tempo aconteceu, tá? Então, por esse motivo foi adiado, mas enfim, consegui trazer cinco bons jogos pra gente operar aqui nessa terça-feira, beleza? A única coisa que eu peço de lei é o seu like, a sua inscrição, caso você goste dos meus palpites e principalmente se fizer sentido e você lucrar. O importante é você trazer algum lucro pro seu bolso aí com os palpites, essa é a minha intenção, beleza? Então é isso, sem mais enrolação, pode rodar a vinheta que a gente vai lá analisar os jogos agora dessa terça-feira. Bom, tropa, como vocês sabem, eu fiquei devendo a planilha do sabadão, né? Mas tá aqui, ó, a grade do sábado. Olha a quantidade de green que a gente teve em alguns jogos, hein? Gabaritamos aqui o sabadão, o bilhete do sábado, como eu falei no vídeo anterior, bateu. E em si foi muito bom, tá? A maioria dos jogos a gente gabaritou. Olha só, jogo do Mendes, jogo do Sevilha, jogo do Chelsea, jogo da Sassuolo, os quatro cenários bateram. Jogo do Celta de Vigo, jogo do Bahia e do Fortaleza, jogo do Cuiabá e do Goiás, jogo do São Paulo e do Grêmio. Só falta uma bola de cristal aqui pra eu conseguir prever mais ainda os resultados, porque tá bem bacana aqui os nossos resultados dos últimos dias. Esse aqui foi o resultado do sabadão e o resultado do domingo. O bilhete deu red, tá? A gente tomou red no bilhete. A gente foi pra menos de 4,5 gols no jogo do West Ham. No final foi 4 a 1 o jogo, então a gente tomou esse red aí no under. Mas teve bons jogos também. O resultado foi melhor do sábado, eu acredito, do que do domingo. O domingão a gente tomou bastante red em cartões. Aqui, ó, se a gente olhar os últimos cenários, red em cartões, red em cartões, red em cartões, red em cartões aqui no jogo do Inter e Santos, red em cartões no jogo do Flamengo. Então a maioria dos reds que a gente tomou nesse domingão foram em cartões. Cenário de escanteio, resultado final, under goals foi muito bom a maioria dos jogos. A gente foi pra over no jogo do Inter. O meu colorado meteu 7 a 1 aí no Santos. Então foi um resultado bem bacana. Ainda bem que eu indiquei over, né? Se eu tivesse indicado o under, a gente teria tomado lá naquele lugar bonito, tá? Enfim, esse foi o resultado do nosso domingão. Trazendo aí com muita transparência o resultado pra vocês, como sempre. E pra quem quiser olhar com mais detalhe e mais calma essa planilha, na descrição vocês conseguem clicar na planilha e ver o resultado com calma de jogo pro jogo, tá bom? Não vou ficar aqui porque senão vou me enrolar demais. Então é isso. Bora lá pras análises dessa terça-feira, que é o que interessa aí pra vocês. Vamos lá. Bom, pessoal, nessa terça-feira eu separei cinco jogos da Liga dos Campeões, tá? Champions League foi o que deu pra eu trazer. Tem outros jogos, mas a maioria são jogos decisivos, jogos importantes. Eu preferi trazer só esses cinco jogos aqui da Champions League, tá bom? O primeiro jogo é entre Galatasaray e Bayern de Munique. Jogaço, duas equipes ali que estão na ponta da classificação ali no grupo. A cotação pro Bayern a 1,44 contra o Mod 7 ao Galatasaray, jogo às 13,45. Se a gente olhar na classificação, o cenário que eu falei pra vocês, o Bayern vem muito bem. Em primeiro, dois jogos, duas vitórias. Marcou seis gols e sofreu quatro. Eles sofreram gol nos dois jogos. Se a gente olhar aqui, foi 2x1 contra o Copenhague e venceram o Manchester United por 4x3. Nos dois eles sofreram gols. Já o Galatasaray em segundo, dois jogos, uma vitória e um empate. Marcou cinco gols em dois e sofreu quatro. Tem praticamente a mesma média de gols do que o Bayern de Munique. Se a gente olhar aqui, o Galatasaray meteu 3x2 no Manchester United e empatou com o Copenhague em 2x2. O que eu vejo pra esse jogo? Jogo pra gols, certo? A linha mais de 1,5 tá pagando muito pouco, mas eu vou buscar o mais de 2,5. A cotação tá 1,44. É a mesma coisa que na vitória do Bayern, mas por ser um jogo relevante ali em confronto direto, eu prefiro pegar cenário pra gols, por ser um jogo aberto. Então eu vou indicar pra bilhete personalizado esse mais de 2,5. Quem quiser talvez pegar aqui um mais de 2, tá? Mais de 2 tá com uma cotação 1,17, 1,14. Pra mim não vale tanto a pena, eu prefiro me arriscar naquele mais de 2,5 aqui. Pra operação simples, eu vou me arriscar no ambas marcam. Porque se a gente olhar aqui em casa, o Galatasaray, ambos marcaram nos últimos cinco jogos. E fora do Bayern, em 4 de 5, ambas as equipes marcaram. Por isso que é um cenário pra gente ficar ligado aqui. Operação simples, ambos marcam a cotação 1,60. É uma cotação que pra mim tá bacana pra operação simples, é a indicação do bruxo aí pra vocês. Pra escanteios, o Galatasaray tem uma média de 6,4 cantos. E o Bayern de Munique, 7,4. Eu vou pra mais de 6 escanteios no jogo. Já pra cartões, 1,7 do Galatasaray, contra 1,4 do Bayern de Munique. Eu vou indicar um cenário pra Ander, menos de 7 cartões no jogo. Continuando, nosso próximo jogo é entre a Inter e Red Bull Salzburg. Jogo às 3,45 também, mesmo horário do jogo anterior. Cotação 1,29 pra Inter, contra o mod 10 pro Red Bull. Se a gente olhar aqui a classificação, o desempenho da Inter. Eles vêm em segundo. Dois jogos, uma vitória e um empate. Marcaram dois gols e sofreram um. Já o Red Bull Salzburg vem aqui em terceiro. Dois jogos, uma vitória e uma derrota. Marcou dois gols e sofreu dois também. Aqui eu vou me arriscar pra mais de 1,5. É um jogo importante pra Inter. A Inter precisa vencer por ser confronto direto. E pra tentar buscar a primeira colocação. Dependendo do jogo do Real Sociedade, que vai jogar também hoje. Dependendo como que for o jogo dessas duas equipes. A Inter pode pegar a primeira colocação, se vencer contra o Red Bull. Então aqui se a gente olhar a Inter em casa. Mais de 1,5 nos últimos 4 de 5 aconteceu. É um cenário que me agrada. Pela relevância da partida. E fora também do Red Bull Salzburg, na maioria. Nos últimos 5 jogos, mais de 1,5 aconteceu. É o que o Bruxo vai indicar pra vocês. Um cenário pra gols. Por ser confronto direto e por ser jogo relevante. Por esse aspecto eu vejo o jogo aberto. É o que eu vou buscar. Cenário pra gols. Ó, de 1,20 aí pra bilhete personalizado. É o que o Bruxo vai indicar pra vocês. No mais de 1,5. Pra operação simples, eu não vou fazer nada. Só vou trabalhar em escanteios e cartões aqui com vocês. Pra escanteios. A Inter tem uma média de 5,2 cantos por jogo. E o Salzburg, 6,1. Eu vou indicar um cenário de mais de 6. Acho que acontece aí mais de 6 escanteios. Já pra cartões, 1,6 é a média da Inter. Contra 1,8 do Salzburg. Eu vou indicar um cenário aqui pra menos de 7. Menos de 7 cartões, eu acredito que possa acontecer. Nosso próximo jogo agora. Já é mais tarde, às 16 horas. O Benfica enfrenta o Real Sociedade. Jogo importantíssimo pras duas equipes. Porque o Benfica não tá bem nessa Champions. Mas vai jogar em casa agora. Contra o primeiro colocado. A cotação pro Benfica tá 2,15. Contra o mod 3,40 ao Real Sociedade. Se a gente observar, o Real Sociedade é o primeiro colocado. Como eu falei. Tá com a mesma pontuação da Inter. Então é um jogo muito relevante pra eles. Já pro Benfica também. Porque eles não venceram até o momento. Eles estão zerados ali em pontos. Então é um jogo muito importante pro Benfica continuar. Tentando aí alguma coisa nessa Champions League. Eles estão em quarto colocado. Dois jogos e duas derrotas. Não marcaram até o momento. E sofreram três. Pelo que eu conheço do Benfica. Na Liga Portugal. Eu vou numa dupla chance a eles. Jogando em casa. Se a gente olhar aqui. Eles vêm bem. Eles vêm de quatro vitórias e uma derrota. Contra o Real Sociedade. Duas derrotas. Um empate. E duas vitórias fora de casa. Sendo assim. Eu vou trabalhar uma dupla chance a o Benfica. Porque precisa muito vencer. Pra se manter firme aí nessa Champions. Então a cotação 1,34. Pra bilhete personalizado. Eu vou nessa dupla chance. Pra operação simples. Eu vou ficar off. Já acho muito arriscado ali. Resultado final. O cenário é pra gols. Prefiro só pegar essa dupla chance aí. Pra bilhete personalizado. Já pra escanteios. O Benfica tem uma média de sete escanteios. E o Real Sociedade 3,5. Eu vou num race três cantos pro Benfica. O Benfica tem que fazer os três primeiros escanteios. Do que o Real Sociedade. Tá? A cotação provavelmente vai estar interessante. É o que eu vou indicar pra vocês. Já pra cartões. O Benfica tem uma média de 2,9. E o Real Sociedade a mesma coisa. 2,9 também. Aqui eu vejo jogo pra mais de dois cartões na partida. Ambos levam cartão. Também é um cenário que é muito provável que vai acontecer. Continuando pela Champions. Às 16 horas também. O Braga enfrenta o Real Madrid. A La Madrid. Tem tudo pra vencer aí o Real Madrid. É Champions, né? Champions, eles são os reis da Champions. Não tem jeito. Mas o Braga jogando em casa. Dá um certo equilíbrio pra essa partida. A odd tá 1,44 por Real Madrid. Mesma cotação lá do Bayern, né? Contra o mod 6,25 ao Braga. Se a gente olhar na classificação. O Real é o primeiro colocado. Dois jogos, duas vitórias. Quatro gols marcados e dois gols sofridos. Tá com seis pontos. O segundo colocado que é a Nápoles tá com três. Mas a Nápoles também joga hoje. Então dependendo como a Nápoles jogar. Se o Real Madrid não vencer. Eles igualam aqui em questão de pontuação. O Braga em terceiro. Dois jogos, uma vitória e uma derrota. Marcou quatro e sofreu quatro. Aqui eu vou indicar o quê? O empate anula o Real Madrid. O Real Madrid é mais time ofensivo no meu ponto de vista. E tem um sistema defensivo melhor. O Braga, se a gente olhar em dois jogos, sofreu quatro gols. E o Real Madrid em dois, sofreu dois. Praticamente um gol por jogo. Pelo sistema do Real Madrid ser melhor, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Eu vou no empate anula eles, tá? Fora de casa, aqui nos últimos cinco jogos eles vêm bem. Três derrotas, um empate e uma derrota. O Braga aqui, ó. Vem bem também em casa. Três vitórias, uma derrota e um empate. Mas não pegou equipes tão fortes aqui quanto venceu. Então agora, como é o Real Madrid, eu vou no empate anula. Empate anula aí. A cotação 1.20 para bilhete personalizado a favor do Real Madrid. É o que o Bruxo vai indicar para vocês. Operação simples. Eu não faria nada. As cotações estão muito baixas. Prefiro ficar de fora. Já para escanteios. O Braga tem uma média de 7.4. E o Real Madrid 5.8. Eu vou para mais de seis escanteios no jogo. Para cartões, o Braga 2.2. E o Real Madrid 2.2 também. Pela média das equipes ser um pouquinho alta, acima de dois cartões, eu vou para mais de dois. Mais de dois cartões no jogo, eu acho que vai acontecer. Vamos continuar nesse horário aí. Às 16 horas, o Sevilla enfrenta o Arsenal. Cotação é interessante para o Arsenal. A 1.83 contra o Mod 4.20 ao Sevilla. Sevilla que recentemente empatou com o Real Madrid. Então não é um jogo tão fácil assim para o Arsenal. Embora eles começaram muito bem essa temporada. Principalmente lá na Premier League. Se a gente olhar a classificação. O Arsenal vem em segundo. Dois jogos, uma vitória e uma derrota. Marcou cinco, sofreu dois. Tem uma média interessante de gols marcados em dois jogos. E o Sevilla em terceiro, colado ali, com um pontinho a menos. Dois jogos, dois empates. Não venceu e não perdeu. Marcou três e sofreu três. Bem equilibrado aqui o Sevilla, hein? O que é que eu vou indicar aqui para vocês, tropa? Eu vou buscar ao menos de três e meio. Pelo fator do Arsenal jogar fora de casa. Por mais que seja um jogo relevante. São duas equipes aqui que defensivamente se comportam muito bem. Então eu não vejo um jogo para muitos gols. Eu vou trabalhar ao menos de três e meio, tá? Se a gente olhar aqui, ó. Em casa, o Sevilla dos últimos cinco jogos. Três de cinco deu menos de três e meio. Inclusive contra o Real Madrid, que é uma baita equipe ofensiva. E o Arsenal fora aqui de casa. Menos de três e meio em três de cinco também. É o que o Bruxo vai indicar aí para vocês. Um cenário under. Para a tropa do under não falar, pô, não tem under aí nessa rodada? Vai ter, tá, tropa? Menos de três e meio. A cotação está bacana, tá? 1.42. É o mod que me interessa aí para esse under. É o que o Bruxo vai indicar para vocês. Operação simples. Eu vou ficar de fora. Só vou operar também escanteios e cartões. Para escanteios, o Sevilla tem uma média de 6.2 por jogo. E o Arsenal 5.6. Eu vou trabalhar para menos de 13 escanteios no jogo. Já para cartões, 2.5 a média do Sevilla contra 1.6 a média do Arsenal. Aqui nesse caso, tropa, eu vou indicar um handicap mais de 0.5 para o time da casa. O Sevilla tem que sofrer mais cartões ou então a mesma quantidade que o Arsenal. Acho que vai acontecer esse cenário aí pela média do Sevilla ser maior em cartões. E para a gente finalizar aí nossos jogos dessa terça-feira, Champions, tem o jogo do Union Berlin versus a Nápoles. Jogo às 16 horas. Cotação interessante aí para a Nápoles. Vem melhor que o Union Berlin a 1.95 contra o mod 3.80 ao mandante. Se a gente conferir na classificação, o Union Berlin está em último colocado. Dois jogos. Não venceu essa Champions ainda. Começou muito mal também. Não está tão bem assim na Bundesliga. Marcou apenas dois gols em dois jogos e sofreu quatro. Está aqui com menos dois em saldo. Já a Nápoles em segundo. Brigando com pontuações ali com o Real Madrid. Se vencer, como eu falei, vai a seis pontos. É um jogo relevante até para se distanciar do Braga, que está com a mesma pontuação. Então eu vejo um jogo aí propício à Nápoles, tá? A média de gols aí da Nápoles é de quatro gols em dois jogos. Dá praticamente dois gols por jogo na média. E sofreu a mesma quantidade, tá? Aqui eu vou indicar um cenário para gols. O Union Berlin precisa vencer. Jogando em casa vai se abrir ao jogo para se manter nessa Champions. Então por eu ver um jogo aberto, eu vou trabalhar mais de 1.5 gols. A cotação aí para mais de 1.5 está 1.26 na Betano. É uma cotaçãozinha interessante aí e é o que eu vou indicar para vocês para bilhete personalizado. Operação simples. Quem quiser, leva para o ao vivo para ver como que a Nápoles vai se comportar. Mas é um jogo indefinido, né? A Union Berlin jogando em casa pode ser que mantenha um bom ritmo de jogo. É jogo para ao vivo, tá? Quem quiser operar em fazer operação simples, de preferência no ao vivo para ver a situação das equipes. Para escanteios, Union Berlin tem uma média de 5.6 e a Nápoles 6.3. Eu vou para mais de 6 escanteios no jogo. Para cartões, Union Berlin sofre por jogo 1.7 e a Nápoles 2.5. Eu vou para mais de 2. Jogo importante para as duas equipes, principalmente para o Union Berlin. Eu acredito num cenário aí para mais de 2 cartões nesse jogo e a indicação do Bruxa aí para vocês. Beleza? É isso aí, direto e reto hoje nessa terça-feira. A grade não está tão grande, mas foi o que deu para eu trazer para vocês. São 5 jogos interessantes, com muita cautela e responsabilidade aí. Peço que vocês cuidem aí na hora de fazer as operações de vocês e montar os bilhetes, tá bom? No bilhete pronto, como que a gente vai? Eu vou me arriscar aqui, tropa. Não ambas marcam, tá? Ambas marcam em qual jogo, Léo? No Galatasaray versus o Bayern. A cotação está 1.62 na Bet365. É uma cotação que, querendo ou não, para mim faz sentido pelo histórico que a gente viu ali dos últimos 5 jogos. Tanto em casa quanto fora do Bayern e do Galatasaray. E a média de gols também é bem bacana. Então eu vou me arriscar nesse ambas marcam. A cotação 1.62 vai ser a nossa operação dessa terça-feira, beleza? Mas com responsabilidade, se eu fosse vocês, reduziriam a stake. Justamente por ser jogos ali que não são de pontos corridos. Não são jogos ali de Bundesliga, La Liga. Então mais cuidado aqui nessa Champions League, fechou? Era isso, fiquem com Deus. Boa sorte para a gente, boa sorte para as apostas. Espero que vocês tenham gostado dos meus palpites. Se vocês gostaram, não esquece, só deixa o like e se inscreva no canal se não for inscrito. Tamo junto, fiquem com Deus e vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Valeu!